E a Agro prorrogou até dia 15 de junho a atualização cadastral e declaração semestral de rebanhos aqui do Estado. Quem tem as informações pra gente é Raul Araújo, a gente tem trazido aqui inclusive esse calendário, mas agora com a novidade da prorrogação, né Raul? Bom dia. E é isso, bom dia pra ti e pro pessoal de casa também que tá acompanhando o MS1. Essa foi uma medida em caráter excepcional, né, pra atender as necessidades dos pecuaristas pra que consigam atualizar o cadastro dos rebanhos aqui no Estado. O prazo foi estendido até o próximo dia 15 de junho. Quem não fizer a atualização cadastral está sujeito às penalidades, como por exemplo a aplicação de multas, né, e o bloqueio das atividades pecuaristas. A atualização cadastral deve ser feita de forma online por meio do sistema de atenção animal da Eagro, que tá disponível no site gap.ms.gov.br. Essa é uma medida muito importante, né, pra garantir o controle e a prevenção de doenças, além também de promover a transparência na produção agropecuária. É preciso informar o número total de animais que existem nas propriedades, por espécie e também por categoria. Segundo a pesquisa da agropecuária, da pecuária municipal, né, Corumbá tem 1 milhão e 800 mil cabeças. Então esse prazo é estendido até o próximo dia 15 de junho para o recadastramento do rebanho bovino. Obrigada, Raulã, pelas informações ao vivo. Eu tô aqui olhando sua imagem, que céu bonito esse atrás de você, hein? Céu azulzinho, céu de outono, sem nuvens inclusive, mas a gente continua, viu, gente, com essa temperatura bem mais amena em todo o nosso estado. Esse friozinho e o calor mesmo, segundo a meteorologia, pode voltar a aparecer mais no fim de semana. No fim de semana. Obrigada, Raulã. Agora, que lindo! Tá céu de brigadeiro, como costumam dizer, né? Céu de brigadeiro, bem azulzinho na cidade pantaneira. E nós temos imagens de Campo Grande, vamos dar uma comparada no nosso céu? Normalmente em Campo Grande também tem um céu bem bonito, mas aqui a gente já vê as nuvens que podem trazer um pouco mais de instabilidade para esta quinta-feira, 1º de junho.